Muito bem, boa noite a todos. Vamos começar aqui a nossa live sobre suplementação de creatina, rendimento, performance e hipertrofia. Escolhi esse tema justamente porque é um tema da minha especialidade. A suplementação de creatina foi um dos primeiros estudos que eu tive dentro da área científica. Algo me intrigava bastante sobre esse suplemento, sobre esse recurso ergogênico, que é um potente estimulador da massa muscular. E também hoje nós sabemos que a creatina está vinculada com uma série de situações fisiológicas, como por exemplo, aumento da força, aumento da potência, aumento da velocidade e até mesmo em alguns casos bem especiais clínicos, como acontece por exemplo com os nossos idosos, com perda mineral óssea, com perda de massa muscular. A creatina acaba sendo extremamente viável para esse tipo de situação também. Eu preparei um material bem bom, um material forte, um material robusto, um nível bem elevado de literatura para trazer aqui para vocês para essa live. O que é a creatina? O que ela faz? Como que a gente utiliza ela dentro do meio do exercício físico, de forma a tentar potencializar, por exemplo, os ganhos? Como por exemplo, os ganhos de massa muscular? Como que eu melhoro o rendimento, a performance por meio desse suplemento? A creatina é um composto nitrogenado encontrado principalmente em alimentos de origem animal. Ela é um composto nitrogenado porque os aminoácidos que compõem a creatina, esses aminoácidos têm, por exemplo, nitrogênio na sua composição. A creatina é composta por três aminoácidos, metionina, arginina e glicina. A metionina é um aminoácido que o nosso corpo não produz. É um aminoácido essencial, enquanto que a arginina e a glicina são aminoácidos não essenciais. Nosso corpo tem capacidade de produzir. Dessa forma, é importante então que para a síntese de creatina, que todos nós, todos os seres humanos, produzem creatina, sintetizam creatina para diversas funções orgânicas, nós precisamos então ter a alimentação adequada para que possamos, de fato, conseguir produzir a creatina em níveis fisiológicos. Então, a creatina pode ser suplementada, ela pode ser então conseguida de forma exógena. E se eu tiver uma dieta bem equilibrada, eu consigo bons níveis de creatina. Porém, quando a gente fala de exercício físico, esporte, performance, a gente precisa entender que pode ser que seja necessário aí um aumento dos estoques de creatina. A creatina, então, de uma forma bem simples, eu gosto de começar explicando ela junto com uma tela de bioquímica básica. Bioquímica básica, bioenergética, para quem nunca viu isso, os nossos sistemas de energia que compõem o corpo humano. São três, basicamente, sistema ATP-CP, sistema glicolítico e o sistema oxidativo. O que a creatina faz para entender de uma forma bem fácil isso aqui? A creatina age na ressíntese do ATP. Nós temos o ATP, que é a nossa moeda energética, ou seja, nosso corpo vive à custa de formação de ATP. Nós precisamos formar ATP para viver. Essa é a realidade. O ATP é o tempo todo quebrado, ele é o tempo todo ressintetizado, ou seja, ele volta a ser ATP. E existe um mecanismo de ressíntese de ATP de uma maneira muito rápida. E o ATP, ele é quebrado por meio de uma enzima chamada creatina quinase. É uma enzima que quebra o ATP para formar energia rápido. Quando, por exemplo, você faz uma contração muscular muito rápida. Ou quando você, por exemplo, sai correndo de um ponto ao outro do nada. Você está parado e decide fazer um sprint. Como, por exemplo, um sprint no treinamento intervalado. Isso acontece às custas de ATP-CP, adenosina trifosfato e creatina fosfato, o qual está estocado no nosso músculo esquelético. O nosso músculo, então, possui grandes estoques de creatina. Cerca de 90% da creatina está presente no músculo esquelético. Essa creatina é utilizada para formar energia. Se a creatina é utilizada para formar energia, isso de uma forma fisiológica normal, significa que se eu colocar mais creatina no meu músculo esquelético, eu tenho a possibilidade de gerar mais energia. Mais energia para situações, por exemplo, de altíssimas intensidades e de curta duração. Então, a creatina faz o quê? Ela auxilia para que novas moléculas de ATP sejam formadas com uma velocidade maior ou que elas sejam utilizadas mais potentemente. Então, a creatina é um potente recurso ergogênico para estímulos de curta duração e alta intensidade. O nosso corpo tem a capacidade de produzir creatina em torno de 1 a 2 gramas. 1 a 2 gramas você produz creatina todos os dias para diversas funções, como, por exemplo, manutenção da força. A manutenção da força, por exemplo, é um dos aspectos vinculados com a creatina. A creatina é capaz de manter os níveis de força. As maiores fontes são advindas do animal, proteína animal. Mais especificamente ainda, peixes. Então, é o seguinte, a creatina advinda em sua grande maioria de alimentos de origem animal, eu tenho aquelas pessoas que não comem nada advindo de animal, como, por exemplo, vegetariano ou vegano. Eu não vou entrar agora, é claro, em questão de conceito. Mais pessoas que não optam, por exemplo, comer carne. A gente sabe hoje, por uma série de evidências científicas já, que as principais fontes alimentares de creatina são essas que você está vendo na tela agora. Como, por exemplo, os peixes. Aqui eu tenho o bacalhau, 3 gramas por quilograma de peso de bacalhau. O arenque, que é o peixe que mais tem, na verdade, é o alimento que mais tem creatina. No mínimo, 6,5. No máximo, 10 gramas por quilograma de peso do peixe, nesse caso. Linguado, 2 gramas. Salmão, 4,5. A carne de boi tem 4,5. Carne bovina. E a carne de porco, 5 gramas por quilograma de alimento. E o leite tem um pouquinho ali, quase que insignificante. 0,1 grama para cada quilo de leite. Nesse caso, 1 litro de leite. Só que o seguinte, são boas concentrações? Até são boas concentrações. Entretanto, é importante lembrar que essa informação é por quilograma de alimento. Então, imagina você comer 1 quilo de carne bovina. É bastante, é bastante para você conseguir 4,5 gramas de creatina. Justamente por essa questão da creatina estar nos alimentos, principalmente de origem animal, nós temos a possibilidade de suplementar por meio de um recurso egogênico como a creatina monoidratada, por exemplo. A creatina desempenha funções na força e hipertrofia muscular. Se a creatina está vinculada com a força e hipertrofia muscular, como a creatina é formada a partir de 3 aminoácidos, e um deles é a metionina, que é um aminoácido que contém muitos alimentos animais, nós temos uma preocupação com as dietas vegetarianas. Isso significa dizer que é provável que o indivíduo que opte por não comer carne, ele tem que se cuidar em relação à creatina. Porque é o seguinte, olha essa informação que bacana que está no artigo de Crader e Colaboradores de 2017, da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva. Percebe o seguinte, olha só. Aqui eu tenho 4 tipos de estratégias. Uma estratégia vegetariana, uma estratégia que aqui eles colocam como normal, ou seja, são aquelas pessoas que optam por ter carne na sua alimentação, seja por meio de peixes, por meio de carne bovina, por meio de frango, ovo, leite, enfim. Aqui a questão da saturação de creatina, quando o indivíduo opta por fazer a ingesta de creatina, aí sim por meio de um suplemento alimentar, e quando existe ainda a creatina saturada, ou seja, eu vou saturar o corpo de creatina junto com carboidrato ou carboidrato e proteína. Eu observo aqui a diferença na concentração de milimol de creatina por quilograma de massa magra. O vegetariano já tem menos concentração de creatina nos seus músculos só pelo fato de não comer carne vermelha, só por fato de não comer peixe, por fato de não comer ovos, leite, etc. Na dieta normal eu já tenho ali 120. Na dieta que contém saturação de creatina ou ingesta de creatina, 140 milimol por quilograma de massa magra. E eu tenho uma sobrecarga de creatina junto com carboidrato e proteína, 155 milimol por quilograma de massa magra. Ou seja, aumento de 20% nos estoques de creatina, seguindo uma dieta normal, quando comparado ao vegetariano, 40% nos estoques de creatina com saturação, e 55% nos estoques de creatina com saturação com carboidrato ou proteína, ou ambas as estratégias. Então o vegetariano já sai atrás. Agora o seguinte, se a creatina tem vínculo com força, tem vínculo com hipertrofia, isso significa dizer então que o vegetariano vai ter uma dificuldade de treinar? Teoricamente sim. Na prática é um pouco diferente, porque eu preciso ver como é que a dieta desse vegetariano, dessa vegetariana, está programada. Eu tenho que ver isso, inclusive. Se ela não faz utilização de um outro recurso ergogênico, enfim. Eu tenho que analisar bem essa pessoa. Se eu olhar os dados cruz, simplesmente como está na tela, eu sei que o vegetariano vai ter uma dificuldade de treinar, principalmente em altas intensidades. Então saturar com creatina é uma boa estratégia. Porque é o seguinte, se uma pessoa vegetariana não come carne, ela opta por não comer peixe, nada que vem do animal, e ela fazer uma estratégia com saturação de creatina, ela já pula para cá, pula para 140 minimol por quilograma de massa magra. Então ela se equivale. Por isso que é importante ter aí sempre um bom nutricionista para adequar isso, ter um bom profissional de educação física para poder ajustar o treino, sempre com a intenção de equilibrar essas estratégias da melhor maneira possível. E aí E aí Obrigado.